Em Portugal reinaram mais de 30 reis e os últimos reis de Portugal residiram aqui, no Palácio Nacional da Pena. E isso faz dele um lugar muito especial para o país. No vídeo de hoje eu vou te levar comigo para passear por um castelo. O Palácio da Pena foi classificado como um monumento nacional e foi classificado pelo UNESCO como um patrimônio mundial da humanidade. E faz parte da rede de residências reais da Europa. Gente, é muito chique! É um dos pontos turísticos mais visitados em Portugal. Vocês sabiam que em Portugal reinaram mais de 30 reis? O primeiro deles foi o Dom Alfonso Henrique, que reinou há 880 anos atrás. E aí foi uma série de sucessões com quatro diferentes dinastias. E foi no Palácio da Pena que os últimos monarcas portugueses viveram. E isso, mas não só isso, faz desse lugar um lugar muito especial. E nós fizemos esse passeio. No final do ano, logo no dia depois do Natal, a gente foi dar uma passeada por lá. Nós começamos o passeio subindo a serra. Toda essa propriedade aqui em volta, toda essa vegetação, todo esse parque aqui, faz parte desse patrimônio natural de Sintra. E a gente precisa subir então a serra com esses caminhos sinuosos aqui, até chegar lá no topo, que é onde fica o Palácio Nacional da Pena. Nós subimos de carro, estávamos eu, o Luciano e as crianças, e os nossos compadres, o Carlos e a Karen, que estão lá na Inglaterra e vieram visitar a gente no Natal. Então, nós subimos de carro até onde nós achamos que dava. E assim que o GPS começou a apontar que nós estávamos chegando, nós encontramos um lugar para estacionar e colocamos o carro ali. E aí nós fizemos o resto do trajeto a pé. Gente do céu, foi um bocado que a gente caminhou, viu? E nesse caminho subindo a serra, o clima que já estava úmido, já estava aquela neblina assim, ia ficando cada vez mais fumaçado assim. Mas estava um dia lindo. Eu, assim, fiquei encantada com essa paisagem. Parecia mesmo uma paisagem de filme. Nesse dia tinha um fluxo bem grande de pessoas, o parque estava recebendo bastante turista, tinha gente do mundo inteiro por aqui. E só depois de andar um bocado a gente percebeu que poderia ter deixado o carro bem à frente de onde a gente deixou. Tem um estacionamento aqui, ó, público que a gente poderia ter deixado o carro. Mas agora já foi, vamos seguir caminhando. Mas não dá para reclamar da caminhada, gente, porque o caminho é tão lindo. Esse trajeto aqui com esse chão de pedra, esses muros gigantescos cobertos de musgos. Ai, tudo isso é tão lindo e tão encantador que não dá para reclamar da caminhada. Nem a Olivia pediu colo. E depois de caminhar alguns minutos nós chegamos na bilheteria. E foi lá que a gente comprou o nosso ingresso. Inclusive de um outdoor lá, de um site, que se a gente comprasse com aquele QR Code que tinha no outdoor, a gente ganhava uma porcentagem de desconto. E foi isso que nós fizemos, porque todo desconto é bom, né, gente? E depois de passar pela portaria, aí, gente, nós entramos ali no que é considerado ali o Jardim do Palácio da Pena. É maravilhoso. A paisagem é deslumbrante. Eu não sei se você tem essa sensação olhando as imagens aí. Tudo parecia uma paisagem retirada de um filme. A impressão que eu tinha era que a qualquer momento eu ia encontrar ali um cavaleiro, um rei, um príncipe, uma princesa ou até uma bruxa pelo meio do caminho. Porque é realmente um lugar que transporta a gente para um passado, sabe? É impressionante. E a subida é puxada, gente. A gente chega a perder o fone. A família, a planeta. O que é isso? Corre, Paula. Sobe. Eu lucionei o guinaste. Eu tenho que empurrar todo mundo aqui. Eu que sou o gordo, estou mais em forma. Mas o caminho vale a pena. A paisagem é deslumbrante. E eu descobri que no parque os caminhos sinuosos, eles são propositais. E eles foram desenhados pelo monarca que idealizou todo esse parque. Ele trouxe para cá mais de duas mil espécies de árvores que foram trazidas de diversos continentes. Então é uma riqueza biológica assim que é fora de série. Gente, eu não sei, mas eu acho que esse é um cenário que combina com o dia nublado. E chegando aqui ao pé do palácio, a gente já começa a perceber a dimensão disso aqui. É muito, muito grande. A paisagem estava toda assim cheia de neblina. A umidade do ar estava gigantesca. Mas trouxe um ar mais ainda misterioso para esse lugar. Mais ainda romântico, sabe? Estava lindo demais. E nós chegamos lá em cima com a língua de fora. Gente do céu, a caminhadinha foi boa, viu? O percurso é maravilhoso. Então se você um dia vier visitar, pode ficar tranquilo. Não é nada assim. É a gente que estava meio fora de forma mesmo. Mas foi maravilhoso esse percurso até chegar aqui no alto da montanha, onde fica localizado o castelo ou Palácio Nacional da Pena. E eu vou te mostrar aqui algumas imagens de um dia mais limpo, onde a gente consegue perceber toda a riqueza de detalhes desse palácio. Aqui onde hoje é o Palácio Nacional da Pena, foi onde um mosteiro. Era o Real Mosteiro de Nossa Senhora da Pena. Ele foi mandado construir por Dom Manuel I. O mosteiro foi totalmente destruído, gente, por um terrível terremoto que teve aqui lá no ano de 1755. E foi o terremoto mais destrutivo que se teve em registro aqui em Portugal. Mas bem, no século XIX, o rei consorte, Fernando II, adquiriu o Velho Convento e o Castelo dos Mouros e todas as quintas e matas circundantes. E começou a restauração. Se você estivesse me vendo, ia ver que eu estou falando restauração, entre aspas. Porque tudo começou com a ideia de restaurar as ruínas daquele antigo mosteiro. Mas aquilo foi tomando uma proporção tão grande que o Dom Fernando resolveu construir uma nova ala ali. Então, transformou aquele antigo mosteiro num castelo. E é por isso que a gente percebe ali algumas diferenças na arquitetura, de uma parte pra outra. Parece até que foram algumas construções que foram unidas, foram juntadas. E essa reforma, restauração, ou o que quer que seja feita por Dom Fernando, ela foi totalmente baseada no gosto romântico que ele tinha, com influências medievais e árabes na sua arquitetura. Eu dei uma pesquisada e soube que Dom Fernando, ele ficou conhecido como um rei artista, porque ele era um homem muito culto. Falava mais de sete idiomas e ele era amante das artes. E ele contratou um arquiteto amador, muito viajado, que conhecia diversos tipos de arquitetura pra construir aqui, esse palácio, com influências de diversas partes do mundo. E é isso que torna esse palácio tão especial. Esse gosto romântico do Dom Fernando, por essa arquitetura mais romântica. O palácio tem várias guaritas, como se fossem aqueles lugares onde, naquele tempo medieval, ficavam os guardas pra cuidar, pra ficar ali de vigia e tal. Mas não tem nada a ver com estratégia militar, não tem nada disso. Era pura e simplesmente pelo gosto de Dom Fernando, por esse tipo de arquitetura. Ele romantizava muito essa propriedade aqui. Tudo aqui tem esse ar meio de conto de fadas. E nós vamos passear por boa parte desse castelo e vamos ver todos os detalhes maravilhosos que tem lá dentro. O quarto dos monacas, todos os aposentos deles, muitas curiosidades. Eu acabei pesquisando pra contar tudo pra você. O Dom Fernando II comprou e construiu e patrocinou toda essa obra que teve por aqui com o próprio dinheiro, com a sua própria fortuna. E isso eu achei muito interessante. Foi por isso que, então, depois ele deixou pra sua esposa e não entregou pra coroa, porque não era um patrimônio ali adquirido com recursos do Estado. Era com a sua própria fortuna. Quando o Dom Fernando morreu, ele deixou toda essa propriedade pra sua esposa, a Condessa de Édola. Eu espero que eu esteja falando certo o nome dela. Mais tarde, a propriedade foi comprada pelo Estado, ficando a Condessa apenas com um chalé. Gente, mas o chalé é coisa chique demais. Qualquer dia, se eu tiver a oportunidade, eu quero ir lá conhecer, porque fica aqui bem próximo. E é um chalé maravilhoso. Ele lembra os chalés alpinos, sabe? Coisa linda. E a Condessa, quando ela vendeu isso aqui pra coroa portuguesa, com a morte do marido dela, né? Ela tinha herdado, vendeu pra coroa portuguesa. Ela ficou apenas com o chalé pra ela. Então, quando a Condessa foi morar lá no chalé, o palácio passa a ser patrimônio da coroa. E quem passa a morar aqui é a família real de Dom Carlos I, Dona Maria Amélia e os seus filhos. E eu vi muito esses nomes por lá, dos aposentos, da sala de chá, da sala disso, da sala daquilo, sempre se referindo de quem era aquele ambiente. E isso é muito curioso quando a gente tá passeando por um castelo. Esse palácio era a casa de verão da família real. Era a casa preferida deles, era onde eles passavam a maior parte do tempo. E a monarquia estava pra acabar. Inclusive, a Dona Amélia sofreu a dor, gente, de ter o seu marido e o seu filho, o filho que seria o herdeiro, né? Ser morto no mesmo dia. Vocês acreditam, gente? Vocês imaginam o que é isso? Ter o filho, o marido e o filho, que seria o sucessor do marido, serem mortos no mesmo dia. Assassinados. É um regicídio, né? Como eles falam. Eles foram mortos por simpatizantes dos interesses republicanos. Eles estavam querendo já transformar Portugal numa república e acabar com a monarquia. Por isso o assassinato do rei e do seu filho herdeiro. É uma tragédia muito grande, né, gente? E depois do assassinato do filho e do marido, ela retirou-se ainda mais pra esse palácio. Ela era acompanhada por amigas, pelos seus cães. E o filho dela, que acabou assumindo a coroa, vinha visitá-la com frequência. Mas a coisa não tava boa nesse momento da história. A monarquia tava fadada ao fim mesmo, à extinção. Inclusive, foi dos terraços aqui do palácio da pena que a dona Amélia assistiu evoluir das revoluções da Revolta de 1910. Que foi uma revolta lá, onde tinha combates que estavam acontecendo em Lisboa pra instauração da república e a extinção da monarquia. E aí, em 1945, com a implantação de fato da república, o palácio foi convertido em museu. E a dona Amélia, que foi a última rainha a residir aqui no palácio da pena, eu soube que ela veio até Portugal, em visita a Portugal, né? Após a implantação da república, anos mais tarde, pediu pra entrar no palácio da pena sozinha e permanecer por um tempo lá sozinha. Imagina, gente, quanta recordação, quanta memória que ela tinha desse lugar. E a visita começou ali por um lugar que tinha um louceiro, gente, uma cristaleira maravilhosa, com diversas coleções, jogos imensos e completíssimos de louças com brasão da família, algumas com pintura com referência mais chinesa. Não, uma coisa mais linda que a outra. Dá uma olhada nessa sala de jantar. A sala de jantar, ela tem como foco essa mesa aqui. Ela é funcionalmente adaptável. Ela é redonda na sua versão mais reduzida, mas ela vai aumentando ali, ela vai sendo expandida e podendo acomodar até 24 pessoas. Já imaginou? Uma mesa assim gigantesca. E esse ambiente aqui é um dos ambientes do palácio que fazia parte do antigo mosteiro. Então, essa é uma parte do palácio que foi mesmo restaurada e aqui era o refeitório do mosteiro. E agora se tornou na sala de jantar da família real. E a sala de jantar está aí posta, como era mesmo posta na época dos monarcas. Com toda a louça, com as cores que se referem à bandeira, à coroa portuguesa. Percebe aí que é um ambiente mais aconchegante, menorzinho, o pé direito não é tão alto, as paredes estão bem próximas, o mobiliário preenche quase todo o espaço. Nesses ambientes onde tem essas características, vocês já podem saber que foi a parte do mosteiro que foi restaurada. Porque daí, na ala nova lá do palácio, aí sim, nós temos pé direitos altíssimos, com lustres imensos. Espera aí que vocês já vão ouvir. Você viu tudo aqui, amigo? Uma coisa que me deixou muito impressionada foi o fato dos ambientes serem todos interligados, sabe? Nessa foto dá pra reparar bem esse corredor imenso aqui, onde a gente vai passando, né? De ambiente para ambiente. As portas estão todas numa mesma direção e a gente vai passando ali e vai se aprofundando cada vez mais na intimidade muito possivelmente no final disso vai ter um quarto lá, vai ter um aposento mais íntimo. Então, tem lá a sala de chá, como eu disse, você vai se aprofundando de acordo com a intimidade que você tenha do monarca. A gente passava de um quarto e entrava numa outra sala que entrava numa outra sala que entrava numa outra. E sabe assim, você vai passando pelo meio do ambiente, por aquele cômodo e dá acesso a outro. E claro que tinha toda uma estrutura ali. o gabinete da dona Amélia e depois tinha então a sala de chá da dona Amélia, os aposentos, o quarto da dama de companhia e o quarto de vestir. Então, assim, era toda uma ordem. Quanto mais íntima era a pessoa, mais ela podia ir se aprofundando naqueles ambientes. Digamos que ela recebesse uma amiga bem próxima, ela recebia na sua própria sala de chá que ficava ali próximo aos seus aposentos. Não é chique isso, gente? E esse palácio realmente tem muita referência com arte, sabe? Com coisas feitas manualmente. Tudo isso por causa do gosto lá que eu disse do Dom Fernando que ele era, assim, considerado um rei artista. Não, uma riqueza cultural, assim, gigantesca. Olha a casa de banho, gente! O que a gente conhece no Brasil por banheiro, né? Muito, muito chique! Tem ali, ó, como se fosse uma escrivaninha ali, provavelmente pra pentear os cabelos, pra fazer a barba. Tem aquele negócio ali no centro que até agora eu ainda não descobri se era pra se banhar ou era pra quê, mas eu imagino que era pra se banhar porque tem um tapete ali embaixo. E eu achei isso tudo muito curioso. Dá uma olhada nesses tetos, gente. É muita riqueza! Outra curiosidade são esses revestimentos das paredes. Cada quarto, cada sala, gabinete era decorado de uma forma. Tinha as paredes com um estilo diferente. Esse revestimento mesmo, eu achei bem curioso porque ele parece madeira, é uma imitação da madeira e eu vi que era uma tendência naquele período da arte imitando elementos da natureza. Então, aqui, isso aqui era, tipo, a última moda. Uma parede pintada como se fosse a madeira. Claro que os azulejos estão por toda parte e tem ambientes como esse, por exemplo, que era aqui uma casa de banho que é do chão ao teto. Você viu que não tem um espaço em que não haja azulejo e todo é de um jeito só. Muito legal, né, gente? Como eu disse, a dona Amélia tinha aqui um gabinete, ela tinha uma sala de chá, ela tinha um quarto de vichy, ela tinha os aposentos, que era a área mais íntima. Ela tinha um quarto ali logo do lado dos aposentos dela pra dama de companhia dela. e tinha também o quarto do rei Dom Carlos. Naquele tempo, a alta sociedade não tinha o hábito de marido e mulher partilharem o mesmo quarto. Era cada um com seu espaço. de marido e mulher Olha os aposentos do Dom Carlos, gente. Olha lá, eu imagino que se fosse no dia de hoje ele ia ter um quarto pra ele cheio de quadro de mulher pelada, né? Ou não? Olha lá, gente, claro que aí é uma arte, né? Mas só tem mulheres ali e muitas mulheres nuas e uma cena um tanto sensual, né? Esse salão nobre, ele já fica na parte nova do palácio. É aquela parte que tem o pé direito mais alto, que mais parece mesmo um palácio, sabe? Gente, repara lá nas louças, duas cristaleiras ali logo atrás das poltronas. As poltronas, aliás, lindíssimas, né? Em pele. Na parte de trás ali, aqueles móveis com vidro, com louças chinesas e japonesas. Tudo fruto do gosto do rei artista. Nele tinha um ustre, gente, de latão. E depois eu fui pesquisar, ele é de latão banhado a ouro. E ele tinha 72 velas, 4 candeeiros de petróleo. Vocês acreditam? Gigantesco, né? Coisa mais luxuosa. Um lugar que me chamou muita atenção foi essa sala dos veados. Era uma sala nobre pra banquetes que eles faziam pra compartilhar a caça ali. Então, os homens saíam à caça, que era um hábito muito nobre, e traziam lá as suas caças e ali era servido aquele banquete. Olha que sala! Quase um braço de largura. Quase um braço de largura, o tamanho da... Ainda tem mais, porque aqui ainda tem mais. Olha essa janela, gente. Era assim, a espessura do meu braço mesmo. Só do lado de dentro. Tinha mais um tampo do lado de fora, de parede. Não. Eu acho que é aqui onde passavam os empregados. Aqui, chegamos na área do gordão. Cozinha? Uau! Que linda! Gente, olha o Luciano! Olha as formas, Luciano! E nós chegamos à cozinha. Gente, a cozinha era um espaço gigantesco. Era muito grande mesmo. Com muitas peças que me levam a pensar que eram de confeitaria, porque são essas forminhas, né? Pra fazer coisas de diferentes formatos. Acho que tortas e bolos e tudo. Ai, meu Deus, gente. Eu juro que na minha cabeça, eu vi aqui o pessoal do serviço todo trabalhando e fazendo aquela comideira que a gente costuma ver nos filmes. Eu consegui imaginar essa cena. Era como se eu visse tudo aquilo ali em funcionamento. Panelas eram incontáveis nessa cozinha. E tinha também ali o louceiro lotado de louças lindíssimas. Castelo! Nos artigos que eu acabei pesquisando, dizem que essa estátua aqui, que está lá encrustada em uma das paredes, se refere à criação do mundo. Eu não entendi muito bem porquê, mas é uma criatura ali meio metamorfa, é homem misturado com um animal, com uma cara muito demoníaca, né? Bom, enfim, é um pouco assustadora, mas é arte e está aqui, está no Castelo da Pena. E é preciso apreciar, né, gente? Porque é um negócio, pelo menos, de uma imaginação muito rica. E o passeio pelo Palácio da Pena foi maravilhoso. Foi um dos passeios mais lindos que nós já fizemos aqui em Portugal. Não sei se porquê foi o primeiro castelo, mas eu acho que eu já visitei logo um dos mais importantes aqui de Portugal. Então, foi muito especial. Então, esse foi o nosso passeio pelo Palácio da Pena, o palácio onde moraram os últimos reis de Portugal. E esse foi o vídeo de hoje. Conta aqui pra mim o que você achou interessante no vídeo de hoje, o que você gostou, quais imagens você mais gostou, o que você ficou mais impressionado. Conta tudo aqui pra mim, combinado? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado de passear com a gente, de compartilhar um pouco das imagens que nós fizemos e desse momento tão especial. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da história de Portugal e, principalmente, aqui do Palácio Nacional da Pena. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.